Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte. Um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal foi fazendo tour aqui no apartamento e falando quanto eu gasto de aluguel. E aí eu recebi várias mensagens de vocês perguntando o quanto que custa morar sozinho aqui no Rio de Janeiro, querendo saber outros gastos que eu tenho aqui. São pessoas que estão querendo vir para o Rio de Janeiro morar sozinhas ou pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro na casa dos pais e querem morar sozinho, querem sair da casa dos pais e vir e morar sozinho. E aí estão fazendo essas perguntas e eu fiz o seguinte. Eu fiz uma relação dos gastos básicos que uma pessoa que mora sozinha tem aqui no Rio de Janeiro e aí eu conversei com alguns amigos que também moram sozinhos e tirei uma média do valor que eles gastam com o valor que eu gasto e eu vou passar esses valores aqui para vocês para vocês terem uma noção de quanto vocês precisam ter um orçamento para morar sozinho aqui no Rio de Janeiro, beleza? E aí se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí se você caiu aqui de paraquedas, já sabe o que você tem que fazer, né? E aí aproveita e já curte o vídeo para me dar uma moral aí que se eu deixar para pedir no final eu vou esquecer. E aí você já curte logo para você também não esquecer. Vamos lá, fiz a lista aqui para poder passar para vocês. Primeira coisa é o aluguel, né? E aí isso vai depender de onde você vai morar aqui no Rio de Janeiro. Você vai morar no centro, na zona norte, na zona oeste, na zona sul. Eu, no caso, moro na zona oeste. E aí essa questão de valores de aluguel e condomínio você pode pegar e jogar na internet, né? Que você vai entrar, vai ver vários sites aí de imobiliária e você vai conseguir saber o valor. Se você quiser saber o valor de quanto eu gasto já tem um vídeo aqui no canal mostrando tudo, falando do condomínio, o que está incluído, o que não está. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você ainda não assistiu. Vai lá porque eu não vou falar tudo aqui de novo porque vai ficar repetitivo. O segundo gasto que eu coloquei aqui na lista foi com energia elétrica. E aí eu cheguei no valor de R$150. Esse valor está incluído, né? Os gastos de energia da sua casa normalmente, de televisão, luz, enfim. E aí o que costuma puxar mais na energia é o ar-condicionado. Aqui no Rio é muito quente, então eu fiz essa conta de R$150 contando que não vai ligar o ar-condicionado todos os dias. Você vai ligar esporadicamente, sei lá, de 30 dias no mês aí, que você vai ligar a 10 dias. Mais ou menos essa conta que eu fiz. E aí contando com micro-ondas, máquina de lavar. E no caso eu só não contei chuveiro elétrico. Eu contei como se fosse chuveiro a gás. Beleza? Então mais ou menos o valor que você vai contando em uma média é R$150. Segundo o gasto que eu coloquei aqui foi com gás, né? Que é o gás tanto do chuveiro a gás quanto gás de cozinha. Que aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos apartamentos costumam vir aquele gás encanado. Não aquele botijão que você compra e bota ali. É um gás encanado que você paga a conta no final do mês. E aí o valor em média que eu cheguei aqui é de R$100. Esse valor está incluído. Você tomar banho morno ou quente todos os dias. E você também cozinhar todos os dias. Outro gasto que eu coloquei aqui como sendo um gasto essencial é o gasto com água. Que em média vai dar entre R$80 e R$100. Isso aqui vai depender da quantidade de banhos que você vai tomar. E a quantidade de vezes que você costuma lavar roupa em casa. Vamos lá. Se você é uma pessoa que toma dois, três banhos por dia. Você trabalha de home office. E se você lava roupa toda semana. Você vai gastar no máximo aí os R$100. Se você de repente não trabalha de home office. Você não vai ficar em casa todos os dias. Então descarga é menos. Você vai dar, abrir torneira, banho. E aí, enfim, esse valor vai reduzir. Então a água, uma pessoa morando sozinha aqui no Rio de Janeiro. O máximo que essa conta de água vai chegar vai ser a R$100. Isso contando, como eu falei, a pessoa trabalhando de home office. Outra conta que eu coloquei aqui como sendo essencial é a internet. Hoje em dia, enfim, acho que quase todo mundo aí considera a internet um gasto essencial. Porque, né, tanto pra questão de entretenimento, de stream, Netflix, Amazon Prime. Quase ninguém mais tem assinatura de TV a cabo. Pelo menos, sei lá, eu não conheço. Meus amigos mais próximos, eu acho que ninguém nem assiste televisão. A galera só assiste mesmo em stream. E tem vários canais aí de notícia, enfim. Você consegue assistir sem ter uma TV a cabo aí na tua casa. E aí, o valor, em média, que costuma dar aqui uma boa internet é R$100, contando que seja uma internet com uma velocidade de 100 MB. E aí, isso vai depender também de onde você está morando. No meu caso aqui, a internet está incluída no condomínio. Então eu não pago a parte. Eu até posso pagar a parte, enfim, como eu falei com vocês lá no outro vídeo. Tem uma galera aqui que, dependendo do andar, reclama da internet. No meu andar aqui, no apartamento que eu moro, eu não tenho problema nenhum com internet. A velocidade aqui é uma velocidade que me atende para trabalhar, para subir vídeo na internet, para ter reunião em Zoom, para assistir qualquer tipo de streaming aí. Então, eu não pago esse valor de internet. Mas, provavelmente, né? Mas isso é porque eu moro num hotel. E aí, hotel costuma ter internet. A grande maioria aqui dos prédios que você vai morar não tem internet. Então, você vai ter que contratar um serviço de internet a parte que você consegue achar um bom serviço aí por 100 reais, que foi o valor que eu coloquei aqui. Outro valor que eu coloquei aqui foi o valor com alimentação e compras da casa. Tipo, coisa de limpeza, coisa de manutenção, enfim. Geralmente, uma pessoa sozinha, uma média que eu fiz aqui, costuma gastar de mercado 900 reais. Claro que isso vai com o dado, depender da sua alimentação. do seu estilo de alimentação. Se você é uma pessoa que come muita carne vermelha, provavelmente você vai pagar mais que 900 reais numa conta de mercado de fim de mês. Mas, se a sua dieta for mais com base em frango, que é mais barato, então você consegue pagar até os 900 reais aí por mês de compra de mercado, contando com as outras coisas de limpeza da casa. Eu não coloquei aqui nessa conta gastos com delivery e também não coloquei gastos com transporte. Porque isso acaba sendo muito pessoal, né? Tem gente que compra muito em delivery, tem gente que não compra, tem gente que precisa muito de transporte por conta de trabalho, lazer, e tem uma galera que não. E dependendo do condomínio que você for morar, do prédio que você for morar aqui, alguns já tem ônibus, como é o meu caso aqui, já tem ônibus incluído no condomínio, então você não precisa gastar dinheiro com isso, né? Porque já está incluso. Então, por isso eu não botei esse valor. E, de repente, se quiser saber um pouco mais como é aqui onde eu moro, me segue lá no Instagram, que eu estou sempre mostrando por aqui, academia, aqui pelas ruas, e aí você consegue ter uma noção melhor, beleza? Vou deixar o link também do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. E aí, no somatório dos itens que eu coloquei aqui nesse vídeo como essencial, você precisa ter o valor do aluguel mais R$1.350. E aí, com esse valor, você consegue morar aqui no Rio de Janeiro de uma maneira tranquila, confortável, você não vai ter uma vida, tipo, espanjando, mas você tem uma vida normal, né? Que você consegue viver tranquilamente aí. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se por acaso eu esqueci de falar alguma coisa, deixe aqui nos comentários que eu posso responder vocês. Eu acho que não. Acho que os gastos mais essenciais, mais básicos eu coloquei aqui, mas pode ter faltado alguma coisa. E aí, deixe aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, morar sozinho, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, isso é muito importante para mim, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho